Ô galera, aqui vem no show com a sua amiga Henrique e Juliana, olha só quem encontramos aqui no camarim, com o amigo Alicinho E aí moçada, como é que tá tudo aí? Tudo bem Rogério? Ótimo, ó Vamos quebrar tudo dia 3 na sexta universidade no Carlota Eu espero todo mundo aí, comigo Alicinho, Rogério Magalhães, é tudo nosso, se bora Eu gosto, ó Alicinho, Alicinho, te pego com carinho, Alicinho, Alicinho, Alicinho Ai tá gostoso, valeu moçada E aí moçada, se bora